Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que você ainda tá aqui pra mais um vídeo e essa foi a menina que ganhou o pet de ontem galera, a Rena Neon, aqui é a licença de trade que eu tô mostrando pra vocês, tá? E aí galera, se você quer ter a chance de ganhar, já eu te explico o que você tem que fazer, tá? Primeiro, o Play Adopt me acabou mostrando, o Adopt me acabou mostrando esse novo pet de Halloween galera, que é um pet múmia e a gente só tem que descobrir que pet é esse galera, tá? Mas eu acho que ficou meio fácil, tá? Vocês vão tá escrevendo nos comentários que pet que vocês acham que é esse aqui, qual a sua teoria, mano, sobre esse pet aqui, né? Mano, vamos arrumar aqui, qual é a sua teoria? Olha ali, a lana galera, a lana de chussurto, vem aí, mano, o que que é isso aqui, o surto? Todo mundo surtou, mano, eu surtei, eu pensei, o que que é isso ali galera? De início eu achei que era um verme, mano, eu fiquei pensando o que que é aquilo ali galera? Porque tipo, tava muito estranho assim, de verdade, tava muito estranho, tá? Aí a menina colocou um gatinho do lado, uma cara de choro ali, já falou assim, ia desmatar um gato em fachada, né? Mano, vamos ver o que que é galera, vamos ver se aqui nos comentários aparece mais alguma coisa, mas eu já vou estar falando o que que eu acho que é, tá? E eu vou na mesma teoria aqui, que teve uma pessoa que falou, galera, eu acho que é mais ou menos assim, meio óbvio, o que que seria esse pet aqui, tá? Eu acho que é mais ou menos óbvio assim, tá? Que seria o que, mano, do que que eu tô falando? Você já entendeu que pet é esse? Você já viu que pet é esse? Eu acho que seria um gato múmia, galera, eu vou com essa sunshine bunny aqui, tá? Eu vou com a sunshine, sushi, mano, onde é que eu tirei sunshine? Sushi, mano, sushi, eu vou com a sushi Mano, eu acho que é um gatinho múmia, galera, eu acho que é um gatinho múmia aí, porque tem um bigodinho ali do lado, dá pra ver um bigodinho, né? Aí a gente vê o rabinho dele lá atrás, ó, mas tem alguma coisa que ainda não está fechando, que seria uma corcova, uma coisa ali, um... Não sei o que que é aquilo ali, cara, é um gato de Chernobyl, galera, porque tem um caroço nas costas ali, um negócio, uma saliência aí, que não tá dando pra entender o que que é, mano, tá? Mas a princípio aí seria um gatinho múmia, tá? Mas eu quero ouvir as teorias de vocês, eu vou estar lendo todos os comentários, galera, porque eu quero saber o que que vocês acham que pet é esse aqui, como assim, galera? Qual era um gato múmia? Como assim, mano? Que pet que é esse, mano? Eu tô muito curiosa pra saber o que que vocês acham sobre isso, vocês concordam, é um gato múmia ou é outro pet, na sua opinião? Galera, pra ter a chance de ganhar os pets aqui do canal, você tem que ser inscrito no canal, deixar a sua inscriçãozinha em modo público, é muito fácil, tá, galera? Se você não sabe, vê um videozinho de como que faz, tá? E fazer o que? Seguir no Roblox e entrar nos links da descrição. Se você não tiver uma rede social, não tem problema, você pode participar mesmo assim, tá? As brincadeiras são hiper mega fácil de participar, tá, galera? Às vezes eu faço uma pergunta sobre o vídeo, às vezes eu dou aleatoriamente, às vezes é quem responde primeiro. É sempre uma coisinha bem fácil aí, tá, galera? Eu fiz esse vídeo de surpresa e não, assim, porque eu acabei pegando de surpresa com aquela postagem ali e acabei não dando tempo pra me arrumar o pet desse vídeo aqui, tá, galera? Porque eu estava selecionando alguns pets para me dar, mas eu não tinha escolhido nenhum ainda. Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar postar mais um vídeo hoje, se eu não conseguir, fica ligadinho. Ativa o sininho, se você não ativou, é uma boa oportunidade pra você ativar o sininho. Se eu não conseguir soltar mais nenhum vídeo hoje, eu volto na segunda-feira, galera, tá, com as brincadeiras. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim aqui olhar as roupinhas, tão muito bonitinhas as roupinhas, as coisinhas, tão muito bonitinhas. E eu vim pegar uma coisa que eu acho que quase todo mundo nem tá lembrando mais, que é o spin gratuito, mano, é de graça, por favor, galera, é de graça. Aqui, ó, eu peguei o de T de aranha, que é um dos mais bonitos que tem, botei no cérebros aqui, nos cérebros, né? Nos cérebros, nossa, mano, meu Deus. E foi, e ficou muito bonitinho assim, gostei muito, tá, galera? Então, é isso, vamos expor as teorias aí de qual pet você acha que é aquele ali que eles mostraram, tá? Se eu não voltar com o vídeo hoje, eu tô voltando com o vídeo na segunda-feira, com uma brincadeira, tá, galera? Então, é isso. Já fica inscrito aí, já deixa a sua inscrição em modo público, já fica prontinho pra participar das brincadeiras, tá? Deixa o joinha no vídeo, não esquece, hein, galera? Se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau.